Então, nessa pesquisa que a gente começou a investigar desde os anos 70, a gente percebe que a palavra atualização em várias línguas, em inglês, em francês, em espanhol, em português, ela começa a ganhar uma importância muito grande nas sociedades ocidentais. Uma palavra que praticamente não era usada até os anos 60, do século XX, começa a ser muito usada. Em um dos capítulos que nós temos no livro Atualismo 1.0, estuda o uso dessa palavra nos anos 70, nos jornais, e ela começa a ser usada como uma panaceia universal. Então, basta atualizar, primeiro há uma pressão para que tudo se atualize, e basta atualizar as coisas, atualizar as consciências, atualizar os equipamentos, atualizar os computadores, que tudo vai ficar bem. Mas esse tudo vai ficar bem, e aí é o ponto do atualismo, parece levar a uma certa crença fantasiosa de que a tecnologia vai resolver todos os nossos problemas. Que a gente vai, de algum modo, transferir para um computador, por um programa, por um celular, as decisões que são muito difíceis, não é? Então, por isso que o atualismo, ele é uma das categorias que ajuda a entender a crise da política. Por que, então, a gente perdeu a capacidade de fazer política? Entre outras coisas, porque nós terceirizamos as decisões, ou pelo menos, nós somos levados a terceirizar essas decisões para algoritmos, para programas de computadores. E aí, o grande exemplo que a gente dá de como o tempo atualista funciona, é aquele cálculo de custo-benefício que nós fazemos toda vez que chega uma mensagem no celular perguntando o seguinte, né? Olha, você tem que atualizar o seu software. Chegou uma nova atualização. Você aceita ou você quer primeiro ler o termo para saber o que vai ser atualizado? Ninguém consegue ler os termos de atualização. Você já vai no Alcoma. Então, você é dirigido pelo todo, aceitar a atualização. Então, essa naturalização da atualização, como sempre positiva, está no centro daquilo que a gente poderia dizer da ideologia do atualismo.